A Maratona do Rio 2021 presencial está confirmada! Eu vou te contar tudo a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, talvez a notícia do mundo das corridas mais aguardada do ano finalmente podemos dar para vocês aqui! A Maratona do Rio presencial edição 2021 está confirmada! Depois de várias conversas, várias reuniões desde o início do ano com a organização, os órgãos públicos, os órgãos sanitários aqui da cidade do Rio, do estado, um monte de gente envolvida chegamos aí à grande notícia do ano que a prova está oficialmente confirmada! Sim, teremos Maratona do Rio presencial em 2021! Eu te conto todos os detalhes a partir de agora! Mas antes, como eu estou trazendo para vocês tudo em primeira mão todas as notícias e informações, te peço um favor! Você que não está inscrito no canal, por favor aí, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativos em primeira mão para vocês e compartilha esse vídeo, assista ele até o final, tem muita informação importante assistir até o final, depois compartilha nos grupos do WhatsApp, os grupos de corrida, assessoria e tudo mais para todo mundo ficar sabendo, porque tem muito detalhe que todo mundo tem que ficar sabendo Beleza? A grande pergunta que todo mundo tem me feito ao longo do ano Primeiro era, vai ter prova? Agora sim, posso responder com todas as letras Sim, vai ter prova! E quando será a prova? Bem, houve um ajuste na data da prova para termos mais segurança e com isso mais atletas poderem participar da prova Não será em outubro A prova vai acontecer no feriado de 15 de novembro da seguinte forma Largada da meia maratona e a primeira perna do desafio Cidade Maravilhosa Domingo, dia 14 de novembro de 2021, às 5h30 da manhã, largando lá do Poço 12 do Leblon Largada da maratona, ou seja, os 42km e a segunda perna do desafio Cidade Maravilhosa Já no ponto tradicional, no aterro do Flamengo Segunda-feira, feriado de 15 de novembro, às 5h da manhã Sim, 5h da manhã Largada dos 5 e 10km, ali no aterro do Flamengo, um pouco à frente da largada da maratona A partir das 10h da manhã, também do dia 15, feriado Como acontecerão as largadas? Todas as largadas vão acontecer em onda, mais ou menos nesse esquema aí Para poder ter maior fluxo de pessoas, ter um distanciamento, claro E ninguém ficar paradinho, espremidinho, aglomerando Vai ter feito um curral lá atrás Tudo vai ser detalhado para vocês em breve Mas já vamos vir posicionados desde bem longe até a hora de largar Então vai estar tudo organizado, fiquem tranquilos Calma, em breve vou fazer um vídeo, como já é de praxe aqui no canal Com todos os detalhes dos percursos das provas Passeando ali, mostrando tudo direitinho Mas o que eu já apurei é que tivemos aí alguns pequenos ajustes Por exemplo, largada dos 21km vai ser ali próximo ao local de 2019 Ali na região do Poço 12 do Leblon, um pouquinho mais à frente Para dar maior espaço para a largada E a chegada vai ser também lá no mesmo ponto Lá no aterro do Flamengo O percurso será praticamente o mesmo de 2021 Passeando Ipanema, Copacabana, aterro, centro, chegando no aterro Sem muita novidade, tem vídeo no canal Tem vídeo de dica, já vai estudando por ele Eu vou dar só uma atualizada, mas a base é essa Percurso dos 42km Esse já apurei que teremos umas pequenas novidades e muito boas Já adianto para vocês É muito provável que o túnel 450 anos vai sair Finalmente Vamos passar pelo Distrito Naval Depois por trás do Museu da Manhã Porto Maravilha Vamos chegar na região próxima à Roda Gigante E vamos retornar por todo esse percurso Letalhe Passando por esse percurso ali até o Museu da Manhã É percurso da Maratona Olímpica É, que pichou de correr ali, hein Vamos voltar pelo mesmo caminho até a largada E da largada em diante É o mesmo percurso de 2019 Vai até o final do Leblon Depois até o Leme E retorna chegando também no aterro Também vou fazer um vídeo em breve com todos esses detalhes Mas é mais ou menos por aí, tá Com isso a prova dos 42 tende a ser muito mais plana e mais rápida Já os 5 e os 10 quilômetros devem ficar só pelo aterro mesmo Em breve eu trago para vocês maiores detalhes desse percurso também Que nesse caso vai ser alterado para ficar também mais rápido e mais plano, tá Repetindo Em breve vou fazer um vídeo específico dos percursos da prova Com dica e tudo mais detalhado Então se atentem a esses pequenos detalhes por enquanto E depois eu trago para vocês maiores informações E como ficam as inscrições, Silvio? Tá aí, muita gente também me pergunta a mesma coisa Bem, se você no ano passado optou por correr esse ano Não muda nada Você quer correr a prova? Nada mudou para você Pode ficar tranquilo, você continua inscrito É só treinar e largar nas provas Se você participou agora recentemente do cadastro de reserva Você já estava inscrito em outra distância Ou não estava inscrito e quer correr a prova Aguarde maiores instruções que a maratona vai mandar para o seu e-mail Informando se você vai poder se inscrever ou não nesse cadastro de reserva Certo? Porque é um cadastro de reserva Agora, se você optou o ano passado para poder correr esse ano Não está se sentindo seguro Não treinou, não está afim de correr esse ano Aguarde maiores instruções para poder saber como fazer Para transferir essa inscrição para o ano que vem Todas as informações da prova Se tiver alguma dúvida Se quiser perguntar alguma coisa www.maratonadorio.com.br Ou o Instagram da prova Maratona do Rio Oficial São as duas formas oficiais de contato da prova Acesse lá e tenha maiores detalhes E os protocolos Como vai funcionar a Maratona do Rio 2021 Com essa questão da pandemia A pandemia não acabou A gente sabe muito bem disso Como é que vai ficar? Bem, vou explicar para vocês da seguinte forma A partir de agora Protocolos da prova Prestem muita atenção Muita atenção mesmo Tudo que eu passar a partir de agora Para vocês sobre protocolos Foi preparado pela Prevent Senior Sports Responsável por todo o protocolo de segurança Dos atletas do time Brasil em Tóquio Junto com o corpo médico da Maratona do Rio Com base em regulamentos publicados No Ministério da Saúde Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro OMS e CBAT Entrega de kits A entrega vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de novembro Ou seja Sexta, sábado e domingo Na Marina da Glória Atenção Volta para mim aqui Mudança de entrega De local de entrega de kit A entrega do kit esse ano Será na Marina da Glória É ali na região da prova No Aterro do Flamengo Perto do Monumento aos Pracinhas É um local amplo, aberto, arejado Totalmente diferente De onde normalmente é entregue o kit Para termos mais fluxo de ar E termos mais tranquilidade Volta aí Só será permitido acesso Para a retirada do kit Mediante a apresentação Do comprovante de vacinação Cartão do SUS Ou app Connect SUS Contendo as duas doses Ou dose única Volta para mim aqui Entenderam? Para a segurança de todos nós A prova mudou a data Para só podermos correr Com as duas doses da vacina Ou dose única Ou seja Corredor não tiver com as duas doses Não vai correr Controle de acesso Para confirmar o agendamento Documentação A entrega do kit Vai ser com hora agendada Não será permitida A entrada de acompanhantes Na entrega de kit Arena de largada Ou chegada Ou seja Nada de torcida É só os corredores Esse ano A atleta poderá retirar Kit para terceiros Desde que leve o termo De retirada para terceiros E uma cópia Da identidade do atleta Bem como os demais documentos Exigidos pela organização Seguindo o protocolo sanitário Totens de álcool em gel Espalhados pelo pavilhão Não haverá feira de expositórios Do mundo esportivo Na entrega de kits Em 2021 Arena da largada Uso de máscara Obrigatório Nas arenas de largada Atletas que se recusarem A usar a máscara Serão desclassificados E orientados A sair da arena Como medida de proteção Aos demais corredores Totens de álcool em gel E pias para lavagem das mãos Espalhados pela arena Não será permitido Compartilhamento de itens Individuais de qualquer tipo Como copos Garrafas d'água E outros acessórios O staff vai orientar A todo momento A formação de fila A acesso Boas práticas Fazer uso de máscara E a troca delas Em intervalos regulares Não será permitida A presença de público E torcida Arena com isolamento Por grade Só atletas na arena A arena de banheiros químicos Será dimensionada De forma a manter O distanciamento dos atletas Com mais unidades E staff Para sanitização Dedicado Fluxo de largada O fluxo da largada Será dimensionado Em ondas Afim de garantir O distanciamento Da largada E controlar A quantidade de atletas Simultaneamente No local As ondas Serão dimensionadas A partir do Pace dos atletas Com intervalos De 15 minutos Entre largada O atleta Precisará seguir Em qualquer faixa Demarcada No solo Desde o acesso Até passar Pelo pórtico De largada E o uso Obrigatório De máscara Em todo O fluxo De largada Percurso O uso de máscara É recomendado Mas Não será Obrigatório Ao longo Do percurso Volta pra mim Aqui A máscara É só na arena Você larga E pode tirar A máscara Durante a prova Não será Obrigatório Será apenas Recomendado Ao chegar Ou você coloca A máscara De novo Ou alguém Do staff Vai te dar Uma máscara nova Pra você poder Acessar A área de chegada E poder Ir embora Corredores Serão orientados A manter-se A direita Quem quiser Fazer Outra passagem Deve preferir O lado esquerdo Até mais fluxo Igual é o tráfico De carro Por exemplo Estações De hidratação Não terão O staff Entregando copinho Na mão Os copinhos Vão ficar Em pranchões Com maior espaço Os atletas Vão passar E vão pegar Os copinhos Direto do pranchão A organização Recomenda Que o atleta Considere A ideia De levar A sua própria Hidratação Pra não depender Da prova E aí A forma de diminuir O fluxo Das áreas de hidratação Do percurso E chegada Pontos de alimentação Não terão Frutas pré-cortadas Pra evitar Que o staff Manipule os alimentos Será dada A preferência A frutas inteiras Ou barrinhas De cereal Embaladas Individualmente Arena de chegada Uso de máscara Obrigatório Nas arenas De chegada Caso o atleta Não disponha De máscara O staff Estará posicionado No fluxo De chegada Pra fornecer Uma nova máscara Entrega do kit Lanche Sem contato físico Na área de alimentação Sem corte de frutas Pelo staff Atenção Operação Suspensa Não haverá Serviço De guarda Volumes A organização Recomenda Que o atleta Chegue pronto Pra correr Levando consigo Apenas O essencial Volta pra mim Já é uma prática De várias provas Nesse momento E a Maratona do Rio Não é diferente Não vai ter Guarda-volume Então leva o mínimo Possível pra prova Pra você poder Não ter que guardar Nada lá Certo? Que evita Mais uma forma De contaminação Não passa nada Pra ninguém Nem tem que pegar Depois É por isso Que não tem Guarda-volume Cerimônia de premiação Em formato reduzido Sem torcida Transmitida ao vivo Pelas redes sociais Da Maratona do Rio Eventos Sem presença De público E torcida Com espaços Gradeados Isolando A arena De chegada Não haverá Feira de expositores Do mundo esportivo Na entrega de kits Em 2021 Bem Viram aí Essas então São as informações Que estão sendo divulgadas Hoje Pra todo o grande público Todos os envolvidos Na prova Todos os inscritos Quem tem interesse Em correr a prova De como vai ser A Maratona do Rio 2021 Com o cenário atual De pandemia Que a pandemia Não acabou Com todos os protocolos E com isso A prova presencial Está confirmada Prova nos dias 14 e 15 de novembro De 2021 E aí Ficou animado Animada Vai querer correr A prova agora Continua inscrito Já vai começar a treinar Dá tempo de treinar ainda Coloca nos comentários Vamos juntos Participar da prova Eu vou correr o desafio E já estou treinando Faz tempo E você Dá tempo de treinar ainda Vamos juntos Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Amigo que estava aí Na dúvida Se ia ter a Maratona do Rio Estava na Será que vai ter? Será que não vai? Será que eu treino? Será que eu não treino? Vai ter prova sim Então agora Não tem desculpa Mas poder não treinar Muita gente Estava me perguntando Isso todo dia Eu respondia A mesma pergunta Está aí Vai ter Maratona do Rio Presencial em 2021? Sim Então compartilha esse vídeo Nos grupos do Whatsapp Grupos do Telegram Assessoria Grupo de corrida Espalha informação Para todo mundo Para todo mundo Ficar sabendo E já correr atrás Começar a fazer seus treinos Certo? Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Informativo Primeira mão Trazendo todos os detalhes Da Maratona do Rio E de todas as outras provas Pelo Brasil Como sempre aqui para vocês Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook No Instagram No Strava No Telegram Tudo é Programa a quilometragem Sempre com cá Usa a nossa hashtag Programa a quilometragem Tudo junto Tirou sua foto Tá treinando pra maratona? Poste no Instagram Marca a gente Coloca a hashtag A gente dá aquele joinha bacana Acompanhar os seus treinos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo